E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4 E antes da gente tentar aqui, nós estamos tentando entrar no modo online aqui do Forza Horizon 4 O pessoal do Forza, eles mandaram um recado aí, o Forza Support, dizendo que eles já estão tentando resolver o problema Eu vou deixar o recado que eles mandou aí na tela pra você, eles estão tentando resolver o problema de servidor Depois de um mês, o pessoal do Forza tá ciente agora do problema, né? Mas pelo menos eles já estão sabendo e agora vai dar pra gente fazer algumas corridinhas aí sem problema de queda e problema de carregamento, beleza? A respeito desse Jaguar aqui, eu ainda estou fazendo combinações de peças pra esse carro Pra mim achar uma configuração que me dá mais velocidade Mas se você quiser testar essa configuração aqui, a minha Gamertag nova, tá? Eu fui pra equipe FRF, vai estar aparecendo na tela aí pra você Bora, gente Olha, tem um cara da 1% aqui na sala, maluco Tem um Pro Prey aqui Achava que esses caras só gostavam de correr no lobby com... sem colisão? Meu Deus Bora A raid do André Salve André Salve André Obrigado pela raid, meu querido Sejam todos bem-vindos E o Mom Estamos juntos Salve André, tá parando cedo hoje, meu querido Muito obrigado aí pela raid, viu? Vim pelo André Mentira, você já estava na live Mentiroso Salve, salve André Nossa, perdi a frenagem Estamos correndo aqui o modo online do Fuser Horizon 4 Eu estou aqui com a tonagem que eu fiz Esse carro aqui é muito bom só em circuito, cara Ele é bom de média velocidade Ele vira bem Entra bem nas curvas Eu vou ter que fazer outra combinação de peças nesse carro aqui Para ele ser bom tanto de corrida de velocidade E corrida de circuito também Ele está usando um motor V10 com turbo compressor Só que o corvetão ali está vindo rápido Concentração A última volta Meu Deus Será que vai dar? O corvetão está vindo de lado ali Espera aí rapidão, gente Meu Deus Nossa, que porrada, hein? Não, caraca O que que deu? Primeirão ainda, velho Quero ver a diferença Milhouse, muito obrigado pelos beats, tá, meu querido? 44,900 Caraca, velho Olha a diferença Milésimas de diferença, hein? Nú Bora focar na corrida aqui De corvetão Na corrida de velocidade de Edimburgo Eu tenho que prestar atenção no nome das pistas Bora Agora eu chamo, peraí A sala está cheia, gente Olha o IB110 Brabo, brabo, brabo Brabo, brabo Bora Só Olha Amaral Tração traseira Quase que perde o cheque E carrega aquele ali Amarelo A somacha Corvetão dominando Meu Deus Meu Deus Corre, gente Corre Quer ver um Subaru ali Tração traseira Subaru não Toyota GT86 GT86 Tração traseira Versus tração Nas 4 Donagem está compartilhada Quer dizer que meta é Honda NSX com pneu de drag E Ford GT com pneu de drag é meta? Aí Tração traseira não é Normal Então tá bom Sem pneu de drag também é meta? Ford GT e Honda NSX Depende da tonagem, não? Nossa Saí com muita força na curva É ver um Dan Com a extração traseira Não é meta, né? Então tá bom Falar nada não Porque vai que eu Começo Começo Jogar nos 60fps Aí, né? Não vou criticar não É de boa É de boa Pô, eu já tô andando Mas a 30 eu achei muito chato Valeu Titã pelos beats Titan Só um minutinho que eu respondo aí Nessa sequência de curva aqui Não dá pra responder não Cadê o Dan perdeu o cheque? Não acredito Meu Fusca parou Poderiam ajudar É vence Fusca Obrigado, meus Essa tubagem É de pré Quer? Né? Tocar? E? E? Doar? Ma? Cal? Ou é do pai? Code? Nossa senhora Esse chat ao vivo É uma comediagem Na moral Gente, aceito o convite aí Obrigado Harlons Gente, vamos aqui Golião Com o novo mustangão Quando alguém cair aqui Eu já chamo o outro, tá? Nu Ó, tô vendo as tunagens diferentes já Viu, malandrinho Ah, não vou usar a tunagem do Muka não Porque é de manobra Eu vou usar a minha que é de reta Vocês acham que eu não tô vendo? Aham Bora lá Salve PDR Black Beleza? Bora, gente Ó, esse aqui ficou com o freio de mão puxado Esqueceu de puxar o freio de mão Bora, bora Eita, ali esqueceu de frear E o freio desse carro é bom Meu Deus Na hora que alguém cair aqui, gente Eu chamo outra pessoa Eita, lasqueiro O pessoal ali errou feio Na hora que alguém cair aqui O próximo é o Rock Knight Aí A gente vai revezando, tá? Pra todo mundo participar Rapaz, eu vou ver um LG, ó Eita, lasqueiro Essa pista é muito difícil É muito difícil Ainda bem que esse carro é bom de manobra, né? Pelo menos isso Tem o Lucas também, né? O Lucas é viciado aqui O Rock é da GFR, né? Golias Fast Racing Agora eu respondo o chat Só um minuto Agora eu respondo o chat Aí você já vê aí Que carro que a gente vai correr na próxima Porsche 911 Ou um carrinho diferenciado Não, a gente já correu com O CCX aqui Não deu muito bom não, viu? O pessoal começou a voar Pra fora da pista Deixa eu ver Um carro legal Pra gente correr aqui Agora o pessoal vai pedir o Rimac Ó, ia ver um viciadão ali já, hein? Vai ver um TDR Eu não vou vacilar Porque eu sei que os caras É viciado nessa pista aqui E aqui corre quem quiser Não tem essa de Tem que ser do meu clube, não Aqui corre todo mundo Todo mundo Tem essa de Nada contra, né? Às vezes o pessoal gosta Que faz a corrida com os clubes deles Pra não ter bagunça, né? Mas comigo nunca rolou bagunça É TDR? Não, é TRD, né? É porque eu tô prestando atenção Na corrida aqui TRD Toda hora eu esqueço O Murilo tá nessa equipe, né? Murilão Murilão tava acompanhando as dicas do canal Nem tinha o Xbox Comprou e o bichão já tá fera Já tá fera O cara tá chegando, hein? Se ele tiver com a tonagem diferente Mais pra reta É por isso que eu não posso vacilar Gente, agora eu vou responder o pessoal Que tá seguindo aí, viu? Eu erro demais, velho Nossa Eu tô vendo Os meninos estão Teve uns dois inscritos aí Que fez 50 voltas Aqui, velho Nossa O Koenigsegg Fez Das duas Não Das nove da manhã Até umas duas da tarde Ele fez golias Treinando O Mad O Mad Diz que Ah, oito horas De Horizon Pra mim Treinando Não é nada Fala Kod Você fez 50 voltas Ave Maria Mano Nossa, cara 50 voltas Aqui É Dá umas oito horas Deve dar umas oito horas 50 voltas É massa Se a internet da galera Fosse boa Dava pra gente fazer É 20 voltas Com um grupo Sai Entra mais outro Mais 20 voltas Errei feio aqui Errei feio Ainda bem que esse carro A manobra dele é boa Pelo menos isso Agora aceleração Meu Deus Dá cinco horas Cinco horas Cinco horas e quarenta minutos Nossa, cara É muita coisa Mas também O cara Que nem o Lucas Eu não sei quantas Voltas o Lucas Deu aqui não Mas ele Tá andando demais Nessa pista Que não erra nada Nada O bom que você descobre Os pontos de frenagem Onde é que tem que frear Onde que não precisa Às vezes Você solta o acelerador Pra fazer uma curvinha E não precisa Aí é nessa hora Que o cara Que treinou Atropela Ai ai Mano Eu vi que não vai ter mais É Não vai ter mais Forza Monday Pro Motorsport Sete Eu acho que o pessoal Já tá preparando O terreno Para o Motorsport Novo Eu acho que lá Para o mês De junho Junho Julho A gente já vai começar A ter Alguns Alguns vazamentos Algumas informações Que chega uma hora Que o pessoal Começa a soltar Aqueles vazamentos De propósito Tipo O da Hot Wheels Agora Cara Liderou A DLC Da Hot Wheels Pra gente Mano Caraca Eu achei Não Ué Achei que ia liberar Dia 11 Não era É mesmo Liberou Não Ah Eu queria testar Aqueles carrinhos lá Aquele azulzinho Achei bonito Pra caramba E aquele Que parece Um Bonnie Shake Aquele pequenininho Que parece Um Parece um radical Eu acho Que aquele carro lá Eu acho Que ele A manobra Ele vai ser Arisco Aquele carro Eu acho Que ele vai ser Aqueles carros Arisco Que nem Aquele Morgan Acho Acho que não vai Agora Aquele Que parece O Bonnie Shake Aquele bicho Tem uma cara De ser apelão Aquele pneu De caminhão Os carros Não tem aerodinâmica Não tem Tipo assim Não tem Chassi Pra nada Chega aqui no jogo Carre apelão O pessoal O pessoal do Fuser Deve pegar Uma base De algum carro Bota Que nem O carro Do Cyberpunk Aquele carro Lá Ele parece Um Um Lola Velho A manobra Dele Pesadão O azulzinho Lá Cara Aquele Esqueci o nome Dele Salve Salve Agora eu respondo Nossa O bom Que o Fuser O Fuser No Parece O Lola Lola Os caras Não podem Nem falar O nome Velho Os caras Já estão Me zoando Ai 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 Esse cara É zica Né Não O Tópico O Forza O Forza Motor Esporte Cabe 24 Jogadores Né Então Quando lançar Vai ser Muito bom Cara Chamar Todo mundo As vezes Vou fazer Algumas salas Com os Pro Players Né Eles vão Querer correr Comigo Eles não Deixam Eu em paz No Motor Esporte Galera Da RBM FRF RDE Pessoal Tudo Velox Todo mundo FRT Aí nós vamos Começar a organizar Os campeonatos Do Forza Motor Esporte Já vou encaixar A galera Que quer participar Dos campeonatos Do Forza Motor Esporte Vou passar os contatos Igual eu estava fazendo Antes Mas tem que esperar O Forza 8 sair Eniflé Um site totalmente Confiável Feito especialmente Para você Que é gamer Além de diversos Periféricos E acessórios De informática Aqui você encontra Uma linha completa De PCs gamers Com descontos Incríveis Desde o mais simples Para rodar aquele Seu jogo preferido Até o mais avançado Para nunca mais Passar dor de cabeça O site também Conta com um sistema Integrado Onde você pode Montar e personalizar O seu PC Com todas as peças Que deseja São inúmeras formas De pagamento Facilitando ainda mais A sua compra Ficou interessado Acesse o link Na descrição E não esqueça De usar o meu cupom De desconto